Música Quando as novas regras do mercado de trabalho passarem a valer em novembro, atividades como a da garçonete Patrícia vão seguir nova lei. Atualmente ela trabalha 4 horas no meio do dia, tem um intervalo à tarde e volta para mais 4 horas no período da noite. A partir das mudanças, a atividade da Patrícia poderá ser enquadrada na categoria de trabalho intermitente, que não é contínuo, e a contratação poderá funcionar assim. O empregador deve convocar o trabalhador com 3 dias de antecedência para o serviço. O contrato deve ser por escrito e a remuneração não pode ser menor do que o valor do salário mínimo dividido por hora. Todos os direitos vão estar garantidos e ser proporcionais ao período trabalhado como férias, 13º e descanso semanal. O empregador ainda vai ficar responsável pelas contribuições à Previdência e ao FGTS. Querendo ou não, essa flexibilidade te ajuda, né? De repente, se você tivesse um outro tipo de horário, você não conseguisse resolver as coisas na rua. O empresário Rodrigo Freire é dono do restaurante onde Patrícia trabalha em Brasília e vê avanços com a modernização das leis trabalhistas. Acho que o trabalho intermitente foi a grande vitória da reforma trabalhista. Eu acho que é uma vitória que o nosso setor lutava mais de 20 anos e principalmente nos últimos 5 anos, porque vivíamos numa insegurança jurídica sem fim. Então, acredito que a reforma trabalhista vai trazer não só segurança jurídica para o empresário, manter os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente vai impulsionar a economia. O trabalho intermitente também não exige exclusividade na prestação do serviço. Isso permite ao trabalhador ter mais flexibilidade e estabelecer contratos com diferentes empregadores, o que pode elevar a renda. O governo também aponta outra vantagem com a regulamentação do trabalho intermitente, aumentar o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente teve dados recentes da PNAD, do IBGE, esse mês, que mostram o seguinte, nós temos mais brasileiros trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos, do que brasileiros efetivamente trabalhando com carteira assinada. Direitos básicos, que nós conquistamos lá atrás com a edição da CLT em 1940, hoje, em 2017, não fazem parte da maioria dos brasileiros que trabalham. Então, isso é muito grave. O objetivo dessa modernização trabalhista é trazer esse pessoal para dentro da legislação do trabalho, ou seja, ampliar os direitos que lá estão e torná-los efetivos para a maior parte dos brasileiros.